Desculpem a invasão, meus amigos, mas eu quero dividir com todos vocês essa celebração do amor. Uma história linda, linda. O que vocês vão conhecer agora? O amor e o casamento dos meus avós. 50 anos! Tudo estaria bem se os dois apaixonados não estivessem na mira de um terrível inimigo. Tio! Calma! Eles não sabem a verdade, não. Procura-se Filomena Junquete. O nome deles é Luiz de Borelli Filomena Junquete. Eles vieram para o Brasil em 1964. Luiz de Borelli Filomena Junquete. Desculpa, mas pelo que eu estou deduzindo, esse casal que só procura veio fugido da Itabora. Exatamente. É possível que tenham mudado os nomes e entrado no país com documentos falsos. Um detetive veio falar comigo e me mostrou um retrato antigo de uma moça muito jovem, em Itália. E a moça jovem era eu. Eu não. Tem um homem da máfia rondando por aqui. Já pensou? Se ele encontra gente, hein? Aqui, vocês vão estar seguros. Eu tenho uma casa enorme no lugar mais valorizado aqui da cidade. No centro comercial. É muito melhor que aquele buraquinho que vocês tinham lá em São Paulo. Buraquinho? Olha aqui, seu japonês de araca. Ô, torção, claro que eu gostei. Vai ser ótimo receber os de Ângeli aqui. Principalmente um tal de Mário de Ângeli. Para o que você está dizendo, eu não tenho a menor chance de acontecer. Mário é meu irmão, caçula, postiço. Filha, eu gosto muito do Mário. Mas nunca ia querer para minha filha um homem que sempre vai ser um adolescente. Um que não tem nada com responsabilidade nenhuma, que não gosta nada de trabalho, nada. Ai, o Mário. Sou um caixeiro feliz, viajante. Eu tô seguro na pista, puro gris. Lão inteiro na raça de você, é o meu seu pequeno. I love you, baby. And if it's quite alright. I need you, baby. To warm a lonely night. I love you, baby. Trust in me when I see, okay. Oh, pretty, baby. Ah, você vai voltar a estudar? Ah. Alice, você já fez uma faculdade, você vai fazer outra faculdade? Não, não. Agora eu vou fazer uma pós-graduação. No Japão. No Japão? Eu nunca voltei para o Japão. Eu podia ter tentado uma universidade nos Estados Unidos, terra do seu avô americano. Podia, né? Avô que nunca cheguei a conhecer. Ah, mas mestiço na origem ou não. Neto de americano ou não, senhora japonesa até a raiz da alma. Você vai mesmo deixar o Mário aqui soltinho, soltinho, durante todo esse tempo que você vai estar no Japão? Não sei, porque todo mundo acha que eu e o Mário deveríamos ser um casal. Não sei de onde vocês tiram isso. Eu e o Mário somos melhores amigos desde criança e eu acredito em amizade entre homem e mulher. Você sabe. Sabe toda vez que eu olho para o céu eu lembro da gente? Criança, no telhado da sua casa, você ia apontando uma estrela e dizendo que era minha mãe. Lembra? Que estrela era aquela, bela? O que foi? Lembra quando a gente, quando a gente era adolescente? A gente prometeu que a gente ia ser o melhor amigo do mundo. Eu não vou suportar viver sem sua amizade, entendeu? Como é que eu posso sentir o que eu sinto por ela? O que eu sinto como um homem, sabe? No grau que eu sinto. Vocês cresceram juntos e blá, 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 blá. Aí, do nada, o melhor amigo se vê apaixonado. A amizade é a base dos relacionamentos longos. Do amor que constrói uma vida a dois. Prima e homem, o Mário não está interessado em construir nada para ele. Imagina com alguém. E o homem perfeito não existe. Existe sim um príncipe moderno, todo certinho. Que não seja mulherengo, que me dê segurança. Ai, o homem assim ia me fazer tão feliz. Desculpa. Por acaso você também está indo para Tóquio? Tô. Você também está? Para a faculdade. Prazer. César. Alice. Alice, eu preciso de você aqui. Eu fui numa casa de chá com um brasileiro, amigo meu. Brasileiro? Eu pesco meus cães próprios. Empresa familiar. A ajuda de Alice da Marca. Esse brasileiro. Tomara que seja um sujeito bem diferente do Mário. A conquista do Império da Sardinha. Mas aí. O que você sente por Alice, filho, é amor. Eu vejo nos teus olhos que você sente uma tremenda paixão por Alice. Eu não posso lhe dizer sem você porque eu sou completamente apaixonado. Eu te amo. Independente do que aconteça entre a gente. Essa dor que eu tô sentindo aqui dentro. O nome disso é amor? Só tenho um jeito de parar de chufar. É aceitando esse amor. Faria tudo. Tudo que tiver esse amor, eu canso pra te ver feliz. Sabe, Alice? Eu sei, Alice, mas na boa. Não alimento uma falsa esperança de achar que eu vou encontrar alguém pra ocupar esse lugar. Esse lugar da mulher que eu amo, Alice. Só um minuto. Oi, minha vovózinha. Tudo bem? Essa é minha vó. Eu também tô morrendo de saudade da senhora. Tá tudo tremendo, mano. O cambada de atora tá na hora de ir pra casa mentir pra mulher que perderam o dinheiro num assalto. Lá, carregando o celular pra falar com a princesa da sardinha. E o plano é esse, ó. Colocar a empresa lá no alto. Bem alto. Quanto mais alto, lá. Maior é o tom. Talvez ela não saiba, mas precisa exatamente de você pra salvá-la. Salvar de quê, Chica? A pergunta certa é salvar de quem? Você vai ter que ser um jogador frio até a gente conseguir tirar desse japonês mentido à besta a empresa e tomar arraial pescado pra nós. Capacidade não me falta, minha vó. Eu vou trabalhar com vocês aqui, meu amor. Eu vou mudar pra arraial. O que eu tenho que fazer? Tirar uma pedra do meu caminho. Mário e Johnny ali. Quando você menos esperar, ele vai estar apaixonado pela Carolina dos lábios de mel. Você é a companhia mais especial que eu podia desejar essa noite. Não dá pra ter o Mário como um parceiro da minha vida. Imagina, você ama o Mário. Não. Não. Obrigada, belo. Vou dar um jeito nisso, minha vó. Pode deixar. E tem que dar, né? Explosão. É, exatamente. Eu te amo. Eu te amo. Mário. O que aconteceu? Por que você me deu aquele beijo? Porque eu quero você. Porque eu amo você. Estou completamente apaixonada pelo Mário. Não posso mais negar isso. Não dá mais. Acabou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Alice vai ser minha, custe o que custar.